Eu não sou só bonita. Eu até sorrio e cumprimento todo esse bando de idiotas da escola. Enfim, pra poder acabar com aquela vaca, eu espalhei um boato de que ela é uma piranha. Eu vi claramente nas costas dela. Mas o fato de, de repente, eu ter passado a enxergar esse tipo de coisa significa que eu tenho essa coisa que caiu do céu. Uma bola dourada. Entendi. E é isso que eu vou fazer. Ai, af, que raiva. Isso doeu, caramba. A gente trouxe tudo o que você pediu. Ai, mas isso aqui tá fedendo a óleo. E justamente por ser bonita, que eu tenho que salvar o nosso mundo. Tem uma mulher de vestido vermelho ali. Se abaixa a gente, anda logo, rápido. Senão aquela coisa vai ver a gente. Oi, Shiraturi. Tá fazendo o quê? Não sou nada disso, não. Podem parar. Mas se bem que todo mundo fala isso de mim, né? Tem jeito, né? Será que dá pra olhar pra minha cara? É que eu tô de olho na velha tour porque você perdeu pra mim, né? Foi então que a Shiraturi foi falar com a Ayazi, fingindo que queria pedir desculpas para ela. Mas tudo isso fazia parte do plano dela, para tentar exorcizar a Ayazi. Mas as coisas não saíram como ela esperava. E ela acabou descobrindo que a bola dourada era, na verdade, uma das bolas do Takakura. Oi, Momo Ayazi. Eu preciso conversar com você. Por favor, vai ser uma conversa bem rápida. Ai, eu joguei a bacia na cabeça dessa garota. Tô lascado. Eu fico inseguro de procurar as bolas sozinha. Morra! Demônio! Que fedor de olho é esse? Que porra é essa? Tô de retrodemônio! E o céu enviou pra mim! E o céu enviou pra mim! Que diabo! Tô atuindo, porra! Para de ficar impressionada porque tá com um dos testículos de um cara! E essa garota, eu sou o alvo da mulher estranha! Toma cuidado! Esperando que você finalmente conseguisse me enxerga!